Boa tarde, nós somos alunos da Escola Profissional Mariana Seixas, eu sou o Rui, esta é a Sara, aquele é o André. Nós vamos mostrar um projeto que nos foi pedido pelos professores, uma ideia empreendedora, para participar num concurso aqui em Viseu, que era acima de Alafões, na qual foi o concurso em que ganhámos, ganhámos o melhor prémio, ficámos em primeiro lugar e a nossa ideia de negócio, o nosso modelo de negócio consiste em modelar objetos 3D e vender, como é que o nosso modelo de negócio é vender o produto em si, o objeto impresso, e vender também a modelação, que é a parte que nós fazemos em computador. Portanto, acho que vamos passar à apresentação. O futuro está aí. O resultado é a impressão 3D e ainda vender impressões 3D fabricadas por nós. De impressão 3D e de modelação de objetos 3D. Venderemos também objetos pré-definidos disponíveis numa base de dados. Poderemos fazer a impressão de objetos dia-a-dia, protótipos, maquetas e moldes para venda direta. Como estratégia de marketing, decidimos divulgar os nossos produtos através das redes sociais, demonstrações públicas e no futuro através de publicidade estática e meios audiovisuais. E ainda tenta a cor segurando superfícies comerciais. De seguida, vamos ver a análise de lote. Nos pontos fracos, achamos que a limitação de volume de impressão nos pode prejudicar, uma vez que só podemos imprimir objetos de pequeno porte. Nas oportunidades, destacamos o caráter inovador da ideia e a preocupação que as empresas têm com a comunicação e a imagem, tornando-os nossos experienciais clientes. Nas ameaças, achamos que o desconhecimento da tecnologia por parte do grande público nos vai trazer problemas na penetração do mercado. Nos pontos fortes, realçamos o facto de sermos uma equipa especializada e motivada na área, a relação qualidade-preço elevado. E no mundo cada vez mais preocupado com questões ambientais, achamos que a reciclagem de produtos é uma mais-valia para o nosso projeto. De seguida, o nosso colega Turma Júlio vai apresentar-nos um dos produtos realizados pela nossa produtora de multimédia para este projeto. Olá, o meu nome é Júlio, faço parte da produtora que idealizou o logo, a imagem da marca e a presença na web da Printit. Este é o logótipo que representa a cabeça de impressão, com as rodas dentadas, que dá origem ao objeto para a impressão. Dividimos a presença na web em duas frentes. Uma primeira frente, as redes sociais, como por exemplo Facebook e Twitter, destinadas a uma camada mais jovem que utiliza com frequência estas redes. Numa segunda frente, um sítio institucional que permite a venda de produtos e serviços da Printit. O website é constituído por seis secções, em duas línguas, o português e o inglês, de forma a ser um produto internacional. Temos a página inicial, sobre nós, serviços, portfólio, contactos e a loja, onde se pretende vender produtos criados e desenhados pela equipa da Printit, com suporte PayPal para permitir vendas internacionais e rentabilizar o investimento feito nesta tecnologia. Foi muito aliciante participar nesta ideia, uma vez que permitiu colocar em prática todos os nossos conhecimentos relacionados com esta área. Acreditamos no futuro deste projeto. De seguida, vamos ver o plano de negócios. Digamos que o investimento inicial não é muito elevado, diminuindo ao longo dos quatro anos. Nas vendas, há aumento significativo durante os próximos quatro anos. A rentabilidade é elevada porque os custos de porção são extremamente baixos. No serviço, temos aumento mais gradual, mas ainda assim é muito significativo. Estas amostras anteriormente referenciadas permitem-nos ter um bom retorno e esperamos no quarto ano um resultado de líquido de aproximadamente 70 mil euros. Este foi o nosso projeto. Nós somos alunos da Escola Personal Mariana Sanches. Eu sou a Sara. Eu sou o André. Obrigado. 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 O estúdio está aqui E temos aqui um objeto feito na impressora Aquele objeto é um porta chaves do TEDx É o logo do TEDx Foi impresso hoje na nossa impressora Como vê esta é a nossa impressora É uma impressora livre Toda a gente pode fazer uma É open source ou hardware E nós construímos-a Mais uns colegas da nossa turma Porque o projeto não é só nosso E pronto É só